Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Mais uma resgatada que veio até a clínica Morada dos Animais e foi avaliada pela doutora Fabiana Sargaço. Ela foi resgatada pelo senhor Anselmo. Ela estava nas proximidades de um posto de gasolina, correndo risco de ser atropelada, é muito mansinha. E agora a doutora Fabiana vai falar para vocês o que ela pode observar nesse caso. Boa tarde a todos. Eu estou com essa lindeza aqui nas minhas mãos. Ela está bem, porém, apresenta um quadro de rinotraqueite, conhecido como gripe, gripe dos gatinhos. O seu sistema imunológico está um pouco baixo, entraremos em ciclo com as medicações, antibiótico, espectorante e logo ela estará nas feiras de adoção. Ela é muito lindinha, ela é boazinha, é brincalhona e não vai faltar um dono com certeza que queira adotá-la e dar carinho e levá-la para o agonchego de seu lar. Pedimos a todos que colaborem. Assim como ela, inúmeros animais estão em situação de abandono e maus tratos. E para que nós possamos ajudar esses animais, nós precisamos de ajuda. Colaborem com o nosso trabalho. Muito obrigada. 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 Obrigada.